Olá, meus amigos! Está lindo esse coleus no guarda-chuva, né? Eu plantei em novembro de 2018. Ficou bonito por um período. Olha que gracinha as fantômes. Também plantei de folhinha. O coleus foi de semente. Ficou bonito até junho. Aí veio o inverno. Acabou com o meu coleus. Aí eu retirei tudo e resolvi replantar novas sementes aqui. E essas mudinhas eu plantei em outro local. Olha aqui, retirei tudo. Então tem um ano, aproximadamente, esse guarda-chuva. Que eu plantei a primeira vez nele. As mudinhas eu plantei do lado de baixo do jardim. Ficou bem destruído com o inverno. Mas se replantar, fica bonito. Olha lá o guarda-chuva. Eu comprei algumas sementes de duas marcas. E joguei tudo aqui nesse guarda-chuva. Olha, ele está durando. Tem um ano já aqui. Ainda eu fiz uns furinhos pequenos no fundo dele. Mas está firme aqui. Acho que o tecido é bem resistente. Apesar que choveu bastante, olha, fica úmido. Mas está aguentando. Depois de uns 20 dias, aproximadamente, as sementinhas brotaram. Pipocou de sementinha. Usa-la de baixo, atualmente. É como vocês estão vendo agora, olha. Aquelas mudinhas que eu replantei. Ficaram lindas. Já está dando até flores. Apesar que se a gente tira as flores, ele dura mais, tá? Fica mais bonito. Desenvolveu bastante. E está bem bonito. E isso que eu replantei aqui foi em setembro. E plantei as sementinhas também em setembro. Nós estamos em dezembro de 2019. E eu vou mostrar para vocês como ficou as novas sementes no arranjo de guarda-chuva. Fica bem ornamental. Olha aqui. Que encanto que está. Setembro e atualmente em dezembro de 2019. Eu dei uma repintada aqui no cabo do guarda-chuva de branquinho. Para destacar. E as pontinhas do guarda-chuva. Ficou bem bonito. Está bem vistoso. Tudo de sementinha. De envelope. E quem pensa que um guarda-chuva velho não vira vaso. Vira sim. E continua firme. Eu pus esse tijolinho aqui embaixo. Para ajudar a fixar. Mas até agora não deteriorou o tecido. Apesar que nesse cantinho não pega aquela chuva direta. Não, até pega chuva. Não assim. Porque tem a parte da telha que protege um pouco. Mas pega chuva. Sol, chuva. E aqui outros vasinhos que eu deixei nesse cantinho. Para ajudar a ornamentar o cantinho. Ficou bem gracioso. E aqui meus vasinhos de cimento. Que eu deixei algumas suculentas. Ficou bem bonitinho. Mais um cantinho com jardim. Se você gostou do meu vaso de guarda-chuva. Deixe aí nos comentários. Se gostou, deixe seu joinha. Se ainda não for inscrito. E estiver gostando do meu canal. Se inscreva. Ative o sininho. Para continuar recebendo os meus vídeos. E muito, mas muito obrigada. A todos que assistiram esse vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.